A gente traz para você a partir de agora mais uma história de superação e claro, de muito sucesso. Confira! Foi depois de se aposentar que o seu José se tornou empresário no ramo da metalúrgica. Ele comprou máquinas usadas e começou a fazer peças sob encomenda. A qualidade dos produtos chamou a atenção de novos clientes que chegaram ao longo dos primeiros quatro anos. O contrato com uma empresa da capital trouxe um fôlego novo para o empreendimento. Conseguimos pegar umas amostras e fazer e eles gostaram muito. Aí mandaram todas as ferragens para a gente fazer, para a gente usinar. Foi o pontapé inicial? Foi o pontapé inicial. Para se manter no mercado, a empresa teve que inovar. Todo maquinário começou a ser produzido aqui dentro. Outro investimento foi em funcionários. Todos treinados ao longo de quase duas décadas. Muitos deles já fazem história por aqui. Estabilidade. E outra. A pessoa vai se acostumando a fazer. Não tem que ficar treinando a pessoa toda vez. Tem que ser investido. Porque o trabalho tem peculiaridades que se a pessoa não for treinada, ela não consegue exercer. Agilidade. Essa é outra característica da empresa. Muitos produtos são fabricados em curto espaço de tempo para atender as necessidades dos clientes. Alguns estão com o grupo há mais de uma década. E prazo que a gente tem, tem que ter, porque se não, se não tiver prazo, a gente não consegue fazer. Qualidade, principalmente a qualidade, porque se você não tiver qualidade, você não conquista nada. Produtos que chegam a todos os estados brasileiros. Qualidade que conquistou o mercado. Características que fazem parte do dia a dia do grupo, que pretende ampliar a área de atuação. Trabalhar direitinho, correto, trabalhar com bom prazo, ótima qualidade. Características que fazem parte do mundo. 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 Características que fazem parte do mundo.